Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o antes e o depois de usar protetor solar com cor de base. Mas antes de partir para o assunto do vídeo, já deixa o seu like aí para ajudar o canal a crescer. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá ok? Aqui no canal tem várias playlists e também tem a playlist protetor solar. Eu sou muito fã de protetor solar com cor. Eu fiz um vídeo com três protetores solar com cor em pó. Eu sou muito fã de usar protetor em pó também. Ele protege mesmo a pele. Mas hoje eu vou falar sobre esse aqui, olha aqui, da marca, é, da, da, eu não sei falar o nome da marca, meninas. É essa marca aqui, ó, é, São Faz, é, essa marca aqui é muito famosa por, pelo sabonete para pele oleosa e com acne. Então, eles lançaram esse protetor e ele tem fator 30. Ele também fala que se adapta para todos os tons de pele, né? A pele brasileira. Ele diz que é hipoalergênico, sem perfume, sem parabenos e não comedogênico. Quer dizer que não vai, é, obstruir os poros. E ele é um produto com fórmula de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Ele não tem cheiro mesmo. A textura dele, vou passar aqui. Olha. Ele tem uma texturinha, não é uma textura, assim, muito pegajosa. Olha. Ele não é tão claro, tá vendo? Ele é bem escurinho, assim, para meu tom de pele. Eu vou passar aqui para vocês verem a diferença. Eu estou sem nada na pele, tá, do rosto. Só estou com maquiagem aqui na boca e aqui, né, na sobrancelha e no lápis, no olho. Mas, assim, na pele eu não tenho nada mesmo. E até aqui, tá, tô com bastante olheira hoje. Eu pensei, nossa, hoje não é o dia de gravar esse vídeo, né, que eu tô bem, assim, feia. Bem abatida, bem, assim, com olheiras. Aqui não tá dando para ver tanto, porque a luz, é, tá uma luz forte ali, tá de dia e a luz do sol, é, parece que ameniza a feiura da pele, né, mas tá bem feio mesmo, bem escuro. E tem umas manchas de acne aqui, ó, aqui, aqui, pé da boca, né, poros. Então, vamos ver. Eu vou deixar vocês, é, julgarem também o que é que vocês acharam. Depois que eu terminar de passar, eu vou falar o que é que eu achei desse produto, tá? Olha aí a cor, vocês já vê, vão ver que a cor não é o meu tom, né? Ficou tipo bronzeada. Vamos ver se ele vai cobrir as olheiras, que esse é o principal pra mim. Eu costumo usar todos os dias protetor, até quando tá frio, quando tá nublado. Por quê? Porque eu uso muito produto, é, com ácido, né, pra, é, retinol eu uso toda noite. Não, toda noite não. Quando eu tô fazendo o tratamento, aí é toda noite, mas quando eu dou um tempinho, daí não é, né? Mas eu uso produto, toda noite eu passo alguma coisa, um retinol, é, uma vitamina C, ou produto pra espinha, né? Porque eu tenho ainda, né? Não tenho idade mais pra ter acne, mas eu tenho, né? Todo mês sai, acho que é hormonal. Cravo, eu tenho mais, é cravo. Desde os 12 eu luto pra manter minha pele, é, bonita, né? Desde os 12 eu tenho acne, então eu já usei muita coisa nesse rosto meu, pra combater a acne. E até dessa marca aqui eu uso, o sabonete, é, actin, que é próprio pra pele acneica. É muito bom esse sabonete, ele tem ácido salicílico, que ajuda a combater a bactéria causadora da acne. Caramba, Luiz, eu já tô ficando morena. Vamos ver a olheira, né? Peraí, pessoal, eu estou ainda terminando aqui. Deixa eu jogar um pouquinho mais aqui na minha mão, pra eu espalhar no rosto. Então, o sabonete dessa marca aqui, da, da Rô, da Rô, Dê Rô, Dermocosméticos. Mas, é, eu não sei como é que fala, né? Se é Dê Rô ou se é Dar Rô. Porque tem que aprender, tem que voltar a estudar inglês. Eu tava fazendo curso, só que eu parei. Então, tem que continuar, né? Porque o inglês faz parte do nosso dia a dia, né? Direto tem produtos em inglês que a gente tem que falar certinho a pronúncia, né? E eu tô vendo que eu não tô sabendo falar. Eu não tenho certeza, então... Mas essa marca é muito boa, da Rô. Da Rô. Que nome. Estou bronzeada. Ele é super leve, né, ó? Deixa a pele bem afeludadinha, gostosinho de passar. Esqueci de falar que ele é oifri, que não tem óleo, né? Passar um pouquinho no pescoço também, porque... Passar só no rosto, tem que cuidar do pescoço também, né? Eu sempre passo do colo aqui do pescoço pra proteger também. Porque eu faço tratamento aqui no pescoço, ó. Contra a flacidez. Eu fui no dermatologista, ele falou pra eu fazer lipo. Lipo aqui na papada, sabe? Ele põe uma ezima, que vai fazer, tipo, dissolver essa gordura. É um tratamento lá, mas eu nem me interessei muito não, porque... Porque no momento eu não tô querendo gastar com isso, né? Querendo e podendo também. Vou falar a verdade. Aí eu deixei mais pra frente. Quando eu tiver mais velha, quem sabe? Eita, olha só. Ligou aqui no cabelo. Até meu cabelo tá querendo protetor. Olha aí, meninas. Olha a minha pinta. Tem essa pinta aqui, vê? Parece que é de nascença. Ela era clarinha, agora tá escura, ó. Da cor do cabelo. Cobriu bem, será, as olheiras? Vamos ver depois, né? Porque agora eu não tô... É, pelo que eu tô vendo aqui, deu uma boa cobertura, assim, nas olheiras, que eu tava bem... Bem feia mesmo, bem abatida. Vamos colocar o cabelinho no jeito, né? E daí? Eita! Ai, ai! Peraí, meninas. Eu vou pausar aqui o vídeo pra poder arrumar esse cabelo. Voltei, meninas. Arrumei aqui o cabelo. E olha o resultado. Cobriu as olheiras, né? E também... Mas não cobre tanto, ó. Tá vendo que aqui eu tô com a espinha inflamada, um cravo inflamadinho, né? Daí não cobriu tanto. É... Vou passar mais um pouquinho pra ver se cobre. Mas, assim, no dia a dia que eu uso ele, eu passo um pouquinho, tá? Aqui eu passei mais, né? No vídeo. Pra mostrar melhor. Mas, assim, eu passo bem pouco. Só uma camada mesmo. Espalho. E pronto. A pele fica quase como se não tivesse nada, sabe? O que eu mais gostei desse protetor é o toque suave, assim, que ele deixa a pele... Ele deu um toque aveludado na pele. E isso que eu mais gostei, assim, super macio, ó. Chega e faz um barulhinho. Tá vendo que eu fiquei mais morena, né? Eu fiquei bem morena com ele, ó. Deixa eu olhar assim. Então, meninas. E o que eu achei de usar esse produto? Olha, eu gostei porque ele é um produto até mais em conta que de outras marcas. Se eu não me engano, eu paguei... Não sei se foi R$60,00 na promoção. Mas, normalmente, parece que tá R$80,00. Então, assim, eu gostei porque ele deixa a pele sequinha, né? Não fica oleoso. Eu gostei do toque que ele faz na pele. Deixa um toque aveludado. É... É fácil de espalhar, seca rápido. A única coisa que eu, assim, achei um pouco desvantajoso... Nem é nem... Não é nem por causa da cor que ele deixou minha pele numa cor mais escura. Não é. Porque no dia a dia dá pra usar, né? É porque... Quando eu tô usando ácido e produto pra acne, ele dá uma certa ardênciazinha. Parece que tem até álcool. E isso que eu não gostei, sabe? Eu tentei achar aqui... Olha, meninas, ele tem álcool sim na composição. Bem aqui, ó. Tá escrito, ó. A câmera acho que não vai focar. Mas tá escrito aqui que tem álcool sim. Então, é isso que pegou, né? Que eu não achei ele melhor ainda. Que eu não dou nota 10. Eu lembrei do menininho. Que agora deve tá rapaz. Um jurado no Raio Gil, ele falava tão engraçado. Ele falava assim... Você foi muito bem. Eu vou te dar um 8. Mas eu achava graça. Até hoje eu lembro dele, né? Você foi muito bem. Você deu o seu melhor. Eu vou te dar um 8. Ou então um 7, né? Mas ele nunca dava 10. Era difícil ele dar nota 10. Então, o protetor, eu vou dar nota 8 pra ele. Por ele ter álcool e arder um pouquinho a pele. Como ele é da marca dessa marca aqui. Do mesmo, do sabonete pra pele com acne. Eu acho que eles poderiam ter pensado um pouquinho, né? Que a pele com acne é mais sensível. A gente usa ácido, né? Então, a pele vai reagir com o álcool, né? Foi por isso que eu não gostei mais dele. Mas se não fosse isso, ó. Nossa, ele deixa um toque super gostoso na pele. Parece até prime, sabe? O efeito que o prime dá. Tipo de... Quando ele alisa a pele assim da gente. A gente passa... Sente aquela textura macia. Então, é parecido com o prime. Eu gostei bastante, assim. Dá pra usar no dia a dia, né? Até pra sair mesmo. É só passar um corretivozinho pra melhorar mais. Ou um pozinho, assim. Pra deixar a pele com mais cobertura. Porque a cobertura dele é bem levinha. Então, não sumiu aqui os poros, né? A cobertura dele é super leve. Isso também que... É um ponto negativo, né? Porque quem tem manchas... É, precisa de um produto com a cobertura maior. Ó, mas como eu não tenho manchas. Eu tenho só... É... Poros e espinhas, assim. Pra mim, deu certo, né? Então, meninas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu joinha aí. Se inscreva no canal. Tem mais vídeos aqui de protetor solar. Tá na playlist protetor solar. Então, um beijo pra vocês. E até os próximos. Tchau! 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 Tchau!